Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um eletricista foi assassinado com 15 tiros no Parque das Nações, zona centro-sul da capital. Raimundo Cleitomar Barbosa assistiu a uma partida de futebol e jogava dominó com um grupo de amigos em frente a um bar. Ele recebeu uma ligação telefônica e logo em seguida foi surpreendido pelos disparos. Um homem atirou de dentro de um carro e fugiu. O caso é investigado. A Secretaria de Segurança Pública divulgou hoje o esquema de segurança para as eleições de domingo. Policiais civis, militares, DETRAN e corpo de bombeiros vão trabalhar de forma integrada. Em uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle, os órgãos de segurança fizeram os últimos ajustes do plano para as eleições. 10 mil servidores da segurança pública estão envolvidos na operação. Só policiais militares são 3 mil e metade vai trabalhar no interior. Toda a nossa tropa passou por um treinamento, uma capacitação. A Escola Superior da Magistratura, nós fizemos um curso de capacitação para os nossos oficiais que se tornaram multiplicadores. Os policiais militares já deixaram a capital, alguns de avião e outros de barco. A operação nessas eleições vai ser integrada com outros municípios. Presidente Figueiredo, por exemplo, agora tem monitoramento por câmeras e o sistema vai funcionar interligado com o da capital. Esse Centro Regional de Comando e Controle, assim como qualquer um ou outro de qualquer município que queira montar, vai estar interligado conosco. Então nós estaremos acompanhando, por conta do que foi criado lá, todas as movimentações não só no município, como das câmeras que foram colocadas na BR. Já a preocupação do DETRAN é na capital mesmo. É com o transporte legal de eleitores. Nós acreditamos que esse ano será usado de maneira muito intensa, por não haver aí a disponibilidade de transporte coletivo grátis. A gente fala agora do interior do estado, porque no município de Careiro Castanho, que fica a 100 quilômetros de Manaus, os buracos tomaram conta das ruas. Por isso, obras emergenciais já iniciaram no sistema viário e 38 vias foram recuperadas. Dirigir por aqui é complicado. Além da tensão redobrada, é preciso ir bem devagar. Esta moradora conta que por causa de tantos buracos na sua rua, quase nenhum veículo passava. Só o carro do lixo que passava aí. Ainda ficou atolado anteontem aí. Estava triste isso aí. Segundo a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, uma ação emergencial está sendo realizada na cidade. Ainda segundo o secretário, para resolver o problema das ruas, é preciso pelo menos 30 milhões de reais para o asfaltamento completo da cidade. O governador interino do Amazonas, Davi Almeida, esteve no município e prometeu 10 milhões de reais, o que irá asfaltar pelo menos 50% do município. Mais de metade das ruas intrafegáveis. E a determinação do prefeito foi que a gente desse maior trafegabilidade ao povo do município. Segundo a Secretaria de Obras e Urbanismo, 70% das ruas da cidade precisam de melhorias. Essa semana uma campanha tem incentivado o aleitamento materno. Aqui no estado, os bancos de leite ajudaram mais de 4 mil crianças ano passado. Mas o número de mães doadoras ainda é muito pequeno. Grace doa leite materno desde quando a Manuela nasceu. A gente sempre foi estimulado a doar leite, desde a maternidade. E como a gente, graças a Deus, sempre teve muito leite, então o leitinho que saía para a gente não jogar fora, a gente resolveu doar. Aqui no banco de leite Fezinha Azuateg, 319 mães são cadastradas para a doação. O banco de leite aqui do Instituto da Mulher recebe por mês cerca de 25 litros de doações de leite. Só que esse número ainda é pouco. O ideal seria 80 litros. E na semana do aleitamento materno, a ideia é mostrar a importância da doação. Porque o leite da mãe tem todos os nutrientes para um bebê e previne doenças como a desnutrição. Em 2016, no Amazonas, 4.321 crianças foram beneficiadas com as doações. São bebês que suas mães não podem amamentar. Mas ao mesmo tempo que elas não estão podendo amamentar seus bebês, elas estão doando seus leites e salvando vidas. Na capital, existem 22 postos de coleta e 3 bancos de leite. Na maternidade do Galileia, Moura Tapajós e no Instituto da Mulher. Aqui, por exemplo, taxistas foram treinados para irem buscar os leites nas casas das doadoras. Nós sugerimos fazer esse apoio no translado do leite doado ou até mesmo da mãe que doa, indo buscar e deixar na sua residência. E as mães fazem a coleta em casa mesmo. Mas precisam procurar os postos para fazer exames médicos e receber orientações de como deve ser feito o armazenamento do leite. O estresse do dia a dia causa doenças que se tornaram comuns, como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E olha, muitas pessoas têm recorrido à hipnoterapia, sessões de hipnose que prometem curar esses males. Ana decidiu procurar as sessões de hipnose para se livrar de várias fobias. A principal delas, o medo de altura. O medo ao dirigir, principalmente subindo o viaduto, tornou-se uma coisa muito difícil a ponto de eu ficar, tipo, como desmaiar mesmo, desfalecer. Então, um pânico total para mim. E eu preciso superar isso porque eu não aguento mais. O tratamento com a hipnose, também conhecido como hipnoterapia, ganha muitos adeptos. A hipnose é usado principalmente para ajuda a pessoas que têm problemas como insônia, depressão, ansiedade e fobias diversas. A consulta custa, em média, 300 reais. A hipnose trabalha o psicológico e o corpo acompanha todo esse processo. Uma pessoa que fumou durante muitos anos, por exemplo, pode, em instantes, sentir náuseas ao tocarem um cigarro. Ou mesmo ver o grande ídolo ao seu lado e sentir uma emoção bem diferente. Acompanhamos a sessão de hipnose de Shirlene, cozinheira, 44 anos de idade, fuma há quase 30 anos e veio para cá em busca de ajuda para largar o vício. Você não vai conseguir fumar. Você vai sentir muito nojo. Você não consegue fumar. Muito bem. Quando eu contarei, você abre os olhos e eu vou te dar um cigarro. Você não vai conseguir fumar porque você vai vomitar se você sentir o cheiro de cigarro. Ó, tô com a carteira de cigarro aqui pra dar pra ela. Posso dar? Aqui, Shirlene, já que você fuma, tá aqui o cigarro. Vontade de fumar? Náusea. O que você tá sentindo? Náusea. Náusea de vômito? Não quer fumar? Ainda na sessão de hipnose, ela ficou com as mãos anestesiadas e não sentiu o fogo do isqueiro. Chegou também a ficar com gagueira. Chirlene se impressionou ainda mais quando o hipnólogo disse que à sua frente ela veria um homem despido. Minha nossa... Quanto que você tá vendo que eu tô curiosa pra saber? O homem pelado aí na frente, isso aí. Ele tá totalmente pelado? É. Tá com vergonha? Ele tá totalmente pelado? Eu... Tá. Eu via na TV, mas não acreditava, né? Porque até chegar na agência é bem... é bem fantástico, assim. Vai largar o cigarro? Vou. O hipnólogo garante que 98% das pessoas são suscetíveis à hipnose e que a hipnoterapia pode curar diversas doenças psicológicas. Eu tenho muitas pessoas que passam muitos anos tendo algum tipo de fobia, depressão, algum tipo de vício, talvez 20 anos, 30 anos, e com a sessão de hipnose isso acaba. A hipnose pode ser uma grande aliada de diversos tratamentos que afetam a mente. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.